E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing no canal e acabou de lançar a Coroa Estelar, mas Coroa Estelar veio da onde? Coroa Estelar veio de Stellar Miracle, que é a coleção representante lá do Japão. Então primeiro sai essa daqui lá no Japão, a gente vai conhecer várias cartinhas daqui e depois algumas cartas são inseridas pra formar a nossa Coroa Estelar, que é a versão que saiu aqui. O originalzão vem daqui, mas pô Tio Sam, eu gosto do Japão, eu gosto da cultura japonesa, eu quero colecionar essas coleções importadas. Onde eu compro produtos importados? Porque isso provavelmente é mais difícil, né? Tem lugar pra comprar aqui no Brasil? Tem demais e tem uma loja que inclusive faz as importações 100% legais e você não precisa estressar com nada disso, então não vai pagar imposto nem nada, vai tá sempre por aqui. Sempre traz as coisas super rápidas e como faz todas as importações legais, traz aqui pelo precinho, isso daqui já foi super caro no Brasil, freitas.tcg.com.br Lá você vai conseguir pegar essa booster box, inclusive tá num momento lá por R$499,99. Cara, é muito barato isso daqui pra você importar uma booster box em japonês, você não vai conseguir isso por um preço menor no Brasil, é o mais barato e não tem concorrência. Pode usar o meu cupom Tio Sam pra 7% de desconto e se você tiver a grana pra pagar a vista, você vai ter um desconto no Pix, se você não tiver, não tem problema, você pode parcelar em até 12x sem juros. Se você comprar, ganha um cashback pra você comprar na sua próxima compra dentro da freitas e dependendo dos valores da sua compra, ainda tem frete grátis. Pô, sem dúvida alguma, estouro, estouro, estouro. Agora, sem mais jabá, bora pro nosso unboxing, inclusive vamos falar sobre lacres de segurança, tem sido uma polêmica em muitos assuntos. Então, primeiramente, esse produto tem dois tipos de lacres, tá? A gente começa com o lacre de plástico, certo? Então estamos aqui, ó, primeiramente com a nossa tartaruguinha, certo? A nossa terapagos. Então tá aqui, ó, primeiramente um lacre de plástico, depois do primeiro lacre de plástico, a gente tem um lacre de papelão, que eu não vou conseguir tirar aqui, ó. Ele vai meio que destacar, talvez até tenha como tirar aqui, fazer alguma coisa, mas olha só que legal esse lacre aqui, ó. Tem uma setinha, se eu tirar esse lacre aqui, ele vem destacando, e olha só, ele destaca uma vez só na vida. Depois que ele destacou, abriu. E aí, é uma vez só na vida. Abriu, abriu, não tem selo, não tem nada. Tecnologia japonesa? Tecnologia é uma palavra forte, né? Mas é um negócio, né? Certo? E aí vem aqui, essa booster box aqui vem com 30 boosters, tá? Lá no Japão também eles têm um outro sistema de lançamento, lá lança booster a cada mês, né, normalmente. Só maio, normalmente, que não tem lançamento de uma coleção. E aí, aqui são 30 boosters com 5 em cada. Estamos aqui, 30 boosterzinhos. E outra coisa também vai ser o loot dessa booster box. Ela provavelmente vai vir com uma carta e se spec, vai vir com duas ou três ilustrações raras, eu não lembro ao certo, mas vai vir com uma full art só. E ela vai vir com 3 ou 4 X. Elas vêm religiosamente iguais, tá? O loot da booster box. Então, assim, não tem variância. Elas vêm idênticas. O que torna a booster box japonesa difícil de completar a coleção, porque você completa as cartas de dentro da coleção fácil, Mas, na parte das full artes, na parte da ilustração rara, na parte das douradas, você vai precisar de muitas booster boxes. Ó, o booster japonês, ele tem um negocinho, tipo aqueles negocinhos de sachê de ketchup, bem aqui, ó, um quebradinho. Então, você tem que vir aqui, cortar isso daqui, e é isso daí, ó. E aí você já consegue abrir ele, tá? Essa é a forma mais fácil de você abrir. E aí, como essa booster box vai vir com 7 ultra raras, se não me engano, como aqui tem 30 boosters, Você vai ter, aproximadamente, a cada 4 boosters, uma ultra rara. Eu apanhei muito, né, pra abrir esse booster. O que eu fiz de errado, será, hein? Eu acho que eu podia ter aberto aqui, né? Eu realmente vacilei aí. Eu fui tentar ali abrir rasgando. E acabei apanhando. Vamos dar um zoom? Agora as nossas cartas já tem a bordinha prata, e isso não é mais um diferencial das cartas japonesas. Mas, o material da carta, nitidamente, quando você pegar uma carta japonesa, você vai sentir a diferença. Ele tem um plástico, um papel, que é diferente. O fundo da carta japonesa é diferente. Você não pode jogar com elas, competitivamente falando. O booster japonês também não vem com energia, e não vem com código, tá? Lá no Japão, eles precisam comprar os códigos da gente. Eles não jogam Pokémon TCG Live sem a gente. Eles precisam da gente lá. Ó, é mais fácil abrir o booster japonês pela parte de baixo, tá? Rasgando assim. Então, nem sempre vem uma carta holográfica dentro do booster japonês. Esse aqui, o Boni, linda arte, hein? Vamos aqui, o Felipe, esse do Raio Fúria. Lindíssimo, hein? Essa rara holográfica. Seis horas abrindo o booster já. Falei, Fábio. Hoje era um recorde mundial, e não era brincadeira. Recorde mundial de Stellar Crow, mas ia ser uma baita live hoje, sem dúvida. Linda essa arte do Electabuzz. O que é que você não entendeu, Fábio? Temos aqui um Falinks. Um Raboot. Sim, e aí temos o nosso Cinderace. A nossa primeira rara estelar, né? Terra estelar, que aqui começou nessa coleção. E aqui o nosso Crab Home Enable. Vamos ver se tem diferença do foil, se vocês sentem aí de casa. Se essa carta brilha mais do que a nossa brasileira, ou se o tratamento está parecida. Bom, como vocês estão vendo, os códigos no Japão não tem código do Pokémon TCG Live, né? Então, mas eles têm o aplicativo disponível para baixar. Então, a única forma do Japão jogar o Pokémon TCG Live, se eles quiserem código, é mandar uma mensagem para você no Facebook e falar Hey, quanto é o código? Aí você fala, hey, 10 cents. Aí ele fala, beleza, Paypal? Aí você fala, sim. Aí você vende. Sem mais, é isso. Que o Live, ele é uma ferramenta da Pokémon Company Internacional, né? A Pokémon Company não tem o Pokémon TCG Live. Ele é uma ferramenta da Pokémon Company Internacional. São empresas diferentes. parecem ser a mesma coisa, mas não são. Uma paga royalties para a outra. E cada uma tem um tipo de filosofia e trabalha diferente. Muita gente acha que dá para sair copiando as coisas da outra. Igual vocês veem o deck, né, japonês, com as energias foil. Fala, ah, a Copag podia trazer isso. Não tem como a Copag trazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma empresa nem conversa com a outra. Ó, tiramos o Crabomb Neighbor de Mitsuhirarita, que é uma bela carta para se ter em japonês, tá? Pô, parece que os detalhes da neve estão bem melhores, hein? Na carta em japonês. Parece que eu estou vendo os detalhes melhor aqui. Posso estar com essa ilusão, tá? Mas eu achei mais legal isso daqui. Achei que ela está mais nítida, mais clara. E na nossa carta ela estava mais escura. Eu estou maluco? Estou sendo sensacionalista ou tem mais contorno nesse Crabomb Neighbor japonês e dá para ver mais detalhes da neve no braço dele? Eu acho que aqui eles colocaram foil em partes da carta que aqui não colocaram. Eu acho que aqui eles colocaram verniz ao redor do Pokémon e aqui eles colocaram foil dentro do Pokémon para dar o efeito na neve. Aqui eles fizeram o tratamento certo na neve e aqui eles pularam o rolê. É a sensação que eu tenho, tá? É diferente, entendeu? É diferente. Comprei um cristal hoje. Foi abrir um booster e veio outro. Eu posso pegar ali uma carta, inclusive, né? Não está muito longe para a gente fazer essa comparação. Mas acho que é da imagem. Deixa eu ver aqui se eu tenho isso fácil para a gente comparar. Porque realmente foi uma coisa assim que eu achei muito estranho. Vamos ver? Se eu estou maluco, posso estar sendo sensacionalista. E aí? O que acham? Cada um pode escolher de um jeito. Celebrações mesmo? Celebrações é uma baita coleção de 25 anos para você ver muita diferença no holográfico. Dá para você ver claramente que, bom, teve uma camada a menos, basicamente. E aqui a gente tira, né? O famosinho, a nossa tortuguita da coleção. Terapagos. Terapagos. A mais braba do competitivo aí, que vai jogar demais da conta. Ah, com mais potencial, né? Dentro do competitivo. Dos Pokémon... Dos Pokémon... Terastal novo, né? Esses Estelar é a única que chegou com mais potencial, assim. As cores parecem mais nítidas no japonês. Também achei. Esse Melton, que carta linda, né? Minimalista e linda. Gulping lindo também. Esse Girmesnar, que aqui no Japão não brilha, né? Caramba, como essa carta ficou linda sem o tratamento. Na nossa versão, ele é uma rara holográfica. Caramba, velho. Essa carta ficou muito linda sem ser rara holográfica. Pô, gostei dessa carta no minimalismo, viu? Pô, gostei bem mais dessa carta sem ser... Sem ser rara holográfica. Que bonita. Achei melhor, tá? E aí o nosso trompetão aí de vidro, né? Acelerador de energia. Bravo, brabo, brabo. Ó, já abrimos dois Terastal, hein? Será que vai vir? A gente abriu bem, né? Na minha opinião ali. Entre Cinderace e Terapagos, acho que seriam os dois que eu escolheria mesmo. Que o bom. É que aqui, o que acontece, gente? Aqueles Pokémon meio bagre que saem nessa coleção, bagre entre aspas, né? Greninja, Lucario, Blastoise, Venossaur. Esses Pokémon não saem nessa coleção, então ele não vai sair no booster. Esses aí, eles saem em deck, outros produtos. Eles foram inseridos na nossa coleção, Coroa Estelar, porque eles foram montados lá. Então aqui não vai sair esses Pokémon. Eles vão sair, vão sair os Pokémon que realmente saem aqui dentro. Que é, por exemplo, o Medichão. Medichão é um Pokémon realmente de dentro da coleção. Notei em outras cartas também que tem diferença sutil nas cores. Aqui é bem mais chapada as cores, né? No Japão elas são mais diretas, na minha opinião. Só que esse brilho aqui, ó, quando é o X Simples, eu acho que tem estrelinha demais. Eu acho que aqui eles extrapolam na estrelinha, sabe? Muita estrelinha pra mim. Mas é muito Trajara, né? É gostoso. Tipo assim... É muito Trajara. Muito Trajara. Isso é gostoso. Esse Slowpoke. Ó, inclusive... Inclusive o Olímpio trouxe a informação aí pra gente. É esse Slowpoke que o Tziru tá fazendo um mosaico? Aos poucos? Igual o Hyogo no Sul que fez ali com as cartas? Essa daqui é uma das cartas que tá fazendo... Tá iniciando o mosaico? É esse Slowpoke? Olha aí a nossa frutinha. Temos aqui o Vikavolt. E mais nada. Depois a gente mostra também esse mosaico novo que está se formando. Porque ainda estão nas primeiras cartas. Temos aqui mais Yukamori. Gulpim. Esse Raidon. Temos aqui a nossa... Tarsila de Amaral. Bufala. E seguimos nos Boosters. Essas estrelas parecem aquelas cartas de Yugi da maquininha. É. Raihorn. Driflin. Drifloom é o outro. Noctal máquina. Olha como fica diferente o foil aqui, né? Dessa Noctal. Bem diferente, né, time? Bem diferente. W. Temos aí o nosso Glamal. O Glamal, o Gatinho Gordinho. Carnevine. O nosso Tirtouga, né? E mais uma frutinha. Temos aqui o nosso E-Tzinho. Temos aqui o nosso E-Tzinho. Salazzo. Carra Costa. Bufala. Uhul. Confiei. Nossa. Bonito também, né? Essa carta é bonita em todos os lugares. Só queria que ela jogasse, porque ela é muito bonita. Queria ver ela nas mesas, sabe? Esse bicho é muito bonito. E nenhuma carta dele é boa, né? Até o momento. Nem a Promo, nem essa. Eu acho ele um Pokémon muito massa. Por que o Gulpim é Dark? Eles trocaram o Veneno de Psíquico pra Dark? Trocaram. Signal Might. Desde Espada e Escudo. 170 faz o quê? Ele, se não me engano, ele não pode atacar no próximo turno? Alguma coisa assim? Não lembro agora. Deixa eu ver se tem ele fácil aqui. Em português, perto. Mas, infelizmente, não é bom, não. Opa! Abrimos bem a Fuarte. Pô, treinador legal. E joga bem, né? No competitivo aí. O nosso Masterchef. Dale que dale. É coisa chata que atrapalha a continuidade dele. Acho que ele não pode bater no próximo turno. É alguma coisa assim. Na verdade, eu acho que ele precisa de uma condição muito maluca pra ele conseguir bater. Só funciona se tu tiver a mesma quantidade na mão do oponente. É isso aí. Gamer radioativo tá corretíssimo. É isso mesmo. Eu lembro que eu quitei ele do pré-release e é. Ele é bem difícil de jogar no pré-release. É muito pior. É. É muito pior. Tá aí o nosso Slowpoke, nosso Passarito, Salazzo e o nosso Arca Lodon, que tem promo, inclusive, da GameStop. Joguei pré-release e veio Tera-Ex, Pingente, Bulba, Squirtle e lá pra Shine. Dei sorte. Em um kit do pré-release? Em oito boosters? Tá doido, hein? Tenho que admitir que as cartas japonesas parecem diferentes, mas a produção brasileira colabora na nossa acessibilidade. Colabora. Sem dúvida alguma. Aqui é legal, pô, né? Por exemplo, assim. Eu sou uma pessoa que assina o Crunchyroll. Eu gosto de anime, entendeu? Saca? Pra mim é massa, entendeu? Eu sou um grande entusiasta. É bacana pra mim as cartas em japonês. Mas, assim, na hora de jogar, é muito da hora também ter as cartas em japonês, né? Na hora de ir pra um evento, na hora de ter a nossa jogatina, é muito útil ter as cartas em japonês também. Um não desmerece o outro. Cada um tem a sua parte legal. Eu acho que o japonês, ele é full colecionismo. Mas, assim, se você quiser evoluir o hobby, a linguagem de um TCG, ela é muito simples. Eu que, assim, vou até pegar aqui pra vocês, pra vocês verem que não é enrolação. Não é balela minha, não, querendo. Ah, ele só quer vender cartinha. Aqui, ó, meus livrinhos, ó. Eu tenho aqui, ó, meus livrinhos de kanji, entendeu? Piraganá, pataganá. Entendeu? Tá aqui os meus... Então, assim, pra quem estuda japonês, esse tipo de coisa aqui é bem bacana de aprender, tá? É bem da hora. Isso daqui ajuda bastante. Pra você ir aprendendo nomes, pra você ir aprendendo efeitos, pra você ir aprendendo, sabe, as pronúncias. Isso daqui é muito bom. Porque quando você vai aprender uma coisa, se você não gosta, é mais difícil. Pokémon, você gosta de Pokémon? Você vai aprender mais fácil. E Hiraganá, no começo, é um saco, entendeu? Kataganá já vai ser... Já é um negócio que é decoreba. Então, se você decorar com uma coisa que já é assim, já é as cartas na sua frente, vai ser mais da hora. E, pô, você aprender uma língua nova não vai ser ruim de nada, entendeu? Vai super... Sempre ser útil. Aí você vai poder ler, sabe, a embalagem do produto. Cara, tudo isso daí vai ir te ajudando. De repente, você tá brincando de jogar um Pokémon TCG básico, mas você tá jogando em japonês. E aí, meu amigo, não é que você quer jogar Pokémon TCG, é que tu tá estudando uma língua. Você tá brincando de jogar Pokémon TCG, mas quando você menos percebe, você tá estudando uma nova língua. Aí... Aí eu acho que você tá fazendo mais do que comprar um card game. Aí a gente tá falando de business. Aí estamos evoluindo. Tiramos aí um Hydreple Simplon, né? X-330 também, né? Que é um Pokémon da coleção. Vamos lá. Temos peixinho, temos coelhinho, temos trompete e um Electri-Vire. Mais dois Boosterzinhos só. E dale que dale. Tava vendo meus vídeos antigos e eu tava com o skin de cabelo descolorido. Tava demais. Opa! Olha esse Turtonator lindo, de ilustração rara. Bonitão também. Bonito, bonito, bonito. Top! Bom, acho que no Last Pack Magic eu acho que a gente não tem nada. E aí eu vou abrir ali pra mostrar pra vocês o loot, que ele é religiosamente preciso. E quando vocês comprarem a mesma box, vai vir a mesma coisa pra vocês. Tanto que não tinha vindo a Ace Spec. Eu ia falar, eu ia cantar essa pedra que, pô, não veio a Ace Spec, mas assim, tem que vir, sabe? Ó, vamos abrir aqui de CK. E você pode printar aí, pode ver que a sua box vai vir desse jeito aí quando você comprar da Freitas. Ela vai vir com um Ace Spec. Ela vai vir com três ilustrações raras. Ela vai vir com duas Pokémon X. Quatro Pokémon X, assim. Pode ser Terastal ou um negócio. E ela vai vir com uma carta secreta. Podendo ser Fuarte, ilustração rara especial ou dourada. Essas nove ultra raras. A sua box vai vir com nove ultra raras. Então, na verdade, a tiragem é muito maior, né? Pô, de 30 boosters, nove ultra raras. É muito gostoso, né? A booster box japonesa. Então, assim, é isso. Eu achei bem da hora, bem gostosinho aí, cada vez mais, né? As booster box japonesas. E, bom, se você quiser uma dessa daí, fica a dica, né? Não tem nem saída. FreitasTCG.com.br, com certeza. Não esqueça, é uma loja que, pô, importa os produtos 100% legalizados, sem estresse nenhum. É uma loja que consegue pegar as cases, sabe? Lacradas, importadas do Japão, pista verde. Ninguém consegue fazer isso. Você só consegue fazer isso se você tiver com as documentações 100% legais, entendeu? Pra vir essas caixas certinhas, pra passar tudo certinho. É porque tá com a documentação toda legalizada. Então, sim, você tá comprando uma loja que faz tudo certinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de usar o meu cupom Tio Sam e tchau. Bebam água.